Tudo que eu construí nesse círculo eu vou ganhar O problema é que um boys do mal está vindo do espaço pra me derrotar E eu preciso construir todos esses itens pra me proteger em menos de uma hora Será que eu vou conseguir? E a primeira coisa que eu vou construir é o peitoral do Homem-Aranha Então pra fazer ele eu preciso primeiro colocar esses blocos azuis aqui do lado Agora eu venho aqui nessa parte do meio e começo a colocar o amarelo Que eu preciso colocar em toda essa parte ao redor Agora eu venho aqui no meio e faço o S e só termino de colocar o amarelo Que ele vai ficar assim Agora eu só preciso apertar nesse botão que o peitoral vai aparecer Então 3, 2, 1... Nossa, olha isso! Eu realmente ganhei o peitoral do Superman! Mas qual poder será que ele me dá? Tem uns creepers aqui na frente e eu vou testar minha resistência neles Vem aqui, creepers, explode! Eu não perdi um coração! Mas será que isso funciona com tudo? Até com essa lava tóxica? Deixa eu entrar aqui dentro e... Nossa, é como se eu tomasse dano! Mas eu não perco um coração de vida! É, mas eu tô pensando em uma coisa O boy final, ele é muito forte! E mesmo com esse super peitoral, eu não vou ser capaz de acabar com ele Então mesmo assim eu vou precisar construir o resto dessa lista Que vai desde uma construção de pró até uma construção de noob Será que eu vou conseguir fazer ela a tempo de vencer a batalha contra o boy final? Mas a próxima coisa que eu vou construir vai ser uma calça verde Mas pra fazer ela eu preciso ir atrás de um item E esse item eu só encontro aqui nas cavernas Já que o item é a esmeralda O problema é que se eu for minerar assim vai demorar muito Porque é muito difícil de encontrar ela Mas nesse modo de jogo existem estruturas com muita esmeralda dentro E eu só preciso ter a sorte de encontrar alguma E o jeito mais rápido é eu ir cavando túneis nessa camada aqui E desse jeito logo logo eu vou estar encontrando Já achei, boa! Eu sabia que esse truque ia funcionar Mas agora eu só preciso vir aqui e pegar as esmeraldas Ai, ai, tem cristais e esses cristais dão dano Vou pegar e quebrar eles também Pra nenhum me atrapalhar Ae, boa! Agora eu consigo pegar as esmeraldas pra mim E aí é só subir lá em cima e construir a calça Ae, conseguindo o total de 38 Com isso daqui eu já consigo construir a calça e ganhar ela Mas peraí, antes de eu construir ela eu quero fazer outra coisa Eu vou vir aqui na crafting table E eu vou usar esses cristais que eu consegui pra fazer uma espada E olha só como essa espada é Será que ela é forte? Mas antes de eu testar ela eu vou fazer a calça Então deixa eu vir aqui e colocar primeiro esses blocos de esmeralda desse lado Ai eu pulo pra esse outro lado de cá e começo a fazer aqui também E ela vai ficar assim Agora eu só preciso vir aqui no botão e clicar nele E boa! Apareceu a calça aqui pra mim Deixa eu vestir ela pra ver como que eu fico Peraí A calça ficou branca do nada Eu acho que é tanta radiação Que nem a cor suportou Mas peraí, ela tem um efeito muito legal E eu vou mostrar pra vocês E pra ativar o efeito dela eu preciso chegar perto de algum mob Tipo esse porquinho aqui na frente E aí eu só preciso chegar do lado dele e apertar a tecla G E olha só o que que vai acontecer Vai começar a tomar dano de veneno Até o outro que tava do lado começou a tomar Só que isso daqui só funciona por 4 segundos Então eu preciso ficar apertando G toda hora E aí eles vão ficar tomando dano de veneno pra sempre Até chegarem no ponto que eles não tomam mais dano nenhum Porque eles já tão com meio coração E aí é só dar um tapinha e acabar com eles É, com a armadura e essa calça Eu tô muito forte Mas eu ainda não tô tão seguro Então a próxima coisa da lista é uma maçã dourada verde E como eu não tenho mais esmeralda Eu não vou conseguir usar esse bloco Mas nesse mod aqui foi gerado esse túnel Que tem bloco verde também E eu vou pegar todos esses blocos pra mim Mas peraí, aqui tem uma escada Pra onde será que essa escada me leva? Eu nunca vi esse mod na minha vida Será que vai ter algum monstro aqui embaixo? Peraí, tem uma alavanca aqui Se eu apertar ela Abre um lugar secreto Mas o que será que tem aqui embaixo? Ai, o que que é isso? Tem aliens aqui e tá um atacando o outro Ai, eu não sei se eu fico aqui ou se eu volto Pera, pelo visto aqui tem baús Mas agora o alien começou a me atacar Toma! Nossa, pela primeira vez eu testei a minha espada E ela é muito forte Eu só não sei o que esses aliens estavam fazendo aqui Peraí Eu acho que eu sei sim Deve ser o monstro que mandou eles pra cá Isso significa que eu tenho menos de 30 minutos Será que eu vou conseguir a tempo? Ai, mas vamos rápido então Aqui dentro, nossa aqui dentro tem alguns minérios Eu vou pegar tudo isso daqui pra mim Pra usar pra construir algo muito forte Mas agora deixa eu pegar todos esses blocos verdes Pra conseguir fazer a maçã Já que ela é o próximo item que eu vou construir Aê, já consegui pegar um monte E agora eu vou começar a fazer a maçã E pra fazer ela eu preciso tentar fazer um redondinho primeiro Que vai ser esse daqui Eu não vou fazer uma maçã muito grande Porque senão vai ficar muito difícil E aí o Minecraft não vai entender que é uma maçã E aí eu não ganho nada Ah, já saí da órbita do meu planeta Agora é só ir pra terra E acabar com cadres Mas então tá, deixa eu vir aqui Agora colocar esses dois blocos Puxo mais dois pra cima E começo a fazer a primeira curvinha E ela vai ficar nesse formato Agora eu só preciso fechar essa parte aqui do meio Com mais bloco verde Aê, só falta esses últimos dois E pronto Eu terminei de fazer a maçã E ficou meio parecido com o coração isso daqui Mas eu espero que o Minecraft entenda que é uma maçã Então 3, 2, 1, cliquei Ué, não apareceu maçã nenhuma E a maçã não sumiu Ah, ele não deve ter entendido o que é isso É melhor eu fazer algo ali em cima Pra ser o cabinho da maçã E pra fazer isso Eu vou vir aqui e pegar madeira Já que é o próprio bloco do cabinho, né Agora eu só venho aqui em cima E coloco eles desse jeito aqui E eu espero que agora apareça uma maçã de verdade Então 3, 2, 1, cliquei Nossa, olha isso Agora funcionou E eu ganhei a maçã verde Pra me proteger do boss final Ai, mas o problema é que eu só ganhei uma Então eu não vou conseguir descobrir o poder dela já Eu vou ter que esperar Pra descobrir na hora que eu for enfrentar O monstro Ei, você Passa tudo, passa tudo O que? Eu vou passar tudo? Eu não vou passar não Eu demorei muito pra conseguir isso Sai daqui, ladrão Passa logo Senão você vai ver A minha arma é muito forte Ai, tá bom Tô aqui Tô aqui tudo Pega Ah, não Meu metade tá cheio Deixa eu jogar tudo fora Ah, você acreditou Acreditei em quê? Essa arma aqui Não ia dar dano Ah, vou correr Você me enganou Ah, que oiva de você Eu vou pegar você Você vai ver só Peraí, ele me dropou esses itens O que que eu consigo construir com isso? Eu tive uma ideia pra ir atrás dele Eu vou fazer um jetpack Eu só preciso colocar esses blocos cinzas aqui E agora colocar esse bloco laranja Primeiro eu preciso fazer a parte de baixo Que vai ser desse jeito E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa Agora eu preciso fazer a parte da asa dela Aqui vai jogar fogo Então deixa eu colocar esses blocos laranja aqui do lado também E ele vai ficar assim Agora deixa eu vir aqui correndo e apertar no botão E aí, boa Eu ganhei o jetpack Agora eu só preciso vestir ele e ir atrás do ladrão Mas peraí, como é que eu vou derrotar o ladrão? Eu não tenho espada Hum, deixa eu ver aqui Eu tinha conseguido esses minérios Eu acho que eu vou fazer uma espada com isso daqui mesmo Eu só preciso colocar o stick E agora fazer a minha espada de eletricidade Ah, agora aquele ladrão vai se ver comigo Olha, ele tá ali na frente Ah, eu vou acabar com ele Vamos lá, jetpack rápido Força máxima, vai Aí eu tô bem perto dele Eu só preciso dar uma espadada Ah, eu tô bem perto E não errei a espadada Eu preciso acertar ela pro poder funcionar Ah, agora eu já tô muito perto de você Toma Boa, funcionou o poder E ele é de um raio Ah, mas peraí Cadê os itens que eu tinha construído? Onde será que eles foram parar? Estão bem aqui, boa Agora eu já posso voltar lá e continuar fazendo os outros itens Ai, mas essa não Eu preciso ser rápido Olha o cronômetro Eu só tenho 17 minutos E o próximo item que eu vou fazer Vai ser um arco que solta laser E pra fazer ele, a primeira coisa é fazer a corda E a corda também vai ser vermelho Eu não quero uma corda simples não Eu quero uma corda diferente que aguente muito mais Agora que eu já terminei de fazer a corda Eu vou começar a fazer a parte do arco Então pra isso eu preciso colocar esses blocos aqui na frente E eles também vão ser vermelhos Aí pronto, terminei de fazer a parte vermelha dele Só que isso daqui ainda não tá parecendo um arco E ainda tá muito fraco Porque agora eu vou fazer uma parte de ferro bem aqui no meio Só que pra isso eu preciso conseguir ferro Porque eu só tenho 5 Então pra conseguir mais, eu desci aqui na caverna Pra começar a minerar eles Que eu preciso de pelo menos 10 blocos de ferro Ainda bem que essa caverna é lotada de ferro Isso vai facilitar muito a minha vida Mas agora que eu já consegui bastante Eu vou esquentar eles E depois de tudo esquentado Eu vou vir aqui e fazer os blocos Então deixa eu colocar o máximo de ferro possível E eu consegui 9 Eu acho que com isso daqui já é suficiente pra eu fazer o meu arco É só eu colocar os blocos de ferro nesse formato Mas agora só falta mais uma coisa Que vai ser cobblestone Eu preciso puxar esses blocos aqui pra cima Só pra chegar na parte do ferro E agora eu coloco esses blocos de cobblestone aqui Pra ficar nesse formato E agora eu acho que o meu arco já tá pronto Eu vou clicar no botão pra ele aparecer Então 3, 2, 1 Cliquei E olha isso Eu ganhei os arcos aqui embaixo Mas peraí Será que ele vai jogar um raio laser mesmo? Eu vou tentar e... Nossa! Ele joga um raio laser de verdade Será que isso é forte? Eu vou testar no porquinho de novo Ah não Por que toda vez tem que ser em mim? Então vamos lá 3, 2, 1 Joguei! Nossa! A carne de porco voou lá pra cima Esse arco ele é muito forte E juntando ele com o meu peitoral do Superman E também com a minha calça radioativa Eu vou ser quase imortal É, mas o monstro é muito forte Então eu acho que é melhor eu fazer esses dois últimos itens do pró Até porque eu só tenho mais 7 minutos O primeiro é a máscara do Homem-Aranha E pra fazer ela eu preciso pegar essas flores aqui vermelhas E colocar esse corante nas ovelhas Agora eu só preciso vir aqui com a tesoura e pegar toda ela pra mim É o jeito mais fácil de conseguir cor vermelha E agora que eu já consegui bastante Eu vou começar a fazer a máscara do Homem-Aranha E pra fazer ela primeiro eu preciso colocar esses blocos pretos Nesse formato aqui Agora eu começo a vir aqui no meio e coloco o vermelho Daqui 5 minutos eu vou chegar lá e acabar com aquele menino Ele vai se ver comigo E naquela parte que sobrou eu coloco o branco Olha só como ficou É, isso daqui tá meio redondo né Tá parecendo um ovo Mas ó Minecraft Isso daqui é a máscara do Homem-Aranha Então por favor me dê a máscara dele e os super poderes Ai tomara que funcione 3, 2, 1 Cliquei Olha isso Eu ganhei mesmo Agora eu vou vestir na minha cabeça Nossa Olha como ficou legal Agora eu sou o super aranha Ah mas pera aí Eu quero testar os meus poderes Então pera aí Deixa eu apertar R Nossa Eu joguei uma teia E apareceu até a mão Do Homem-Aranha Deixa eu vir aqui e tentar ir nessa teia Vai Boa Eu consigo até voar em direção a teia Isso daqui vai me ajudar demais contra o monstro Eu vou conseguir ir correndo atrás dele Ai mas olha ali na direita no cronômetro Eu só tenho mais 2 minutos E eu ainda quero fazer o escudo com espadas Enquanto eu estava indo atrás dos itens O pós-final já estava muito perto da terra E pra fazer ele eu preciso pegar muita madeira E também pegar todos os blocos azuis e de ferro Pra conseguir fazer isso Ai mas vamos lá Eu preciso ser rápido Primeiro eu vou colocar os blocos de ferro Ao redor de tudo Agora eu preciso vir aqui nesse meio E colocar a parte da madeira Mas agora o que falta é eu fazer a espada Então deixa eu vir aqui e fazer essa parte da frente Agora eu faço aqui também Ai eu vou ter que usar esse outro bloco azul E tomara que o Minecraft entenda que é diamante Eu preciso colocar aqui no meio também E vamos rápido Eu só tenho 10 segundos Ai deixa eu puxar esses blocos pra cima Pra conseguir alcançar aqui E agora colocar esses últimos blocos nesse canto Ai foi Agora é só apertar no botão Ué não apareceu o escudo agora Ele tá aqui atrás Deixa eu pegar ele porque acabou o tempo O monstro deve tá chegando Não Olha ele ali Ele já chegou na terra E ele tá tentando me atacar Desvia Esse poder é muito forte Eu preciso me proteger com esse escudo Ai boa Consegui Não 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 Eu não posso parar de me defender Senão eu vou tomar muito dano Ah quer saber Eu vou acertar raio laser nesse bicho Eu vou acabar com você monstro O bom é que eu tenho esse meu chat pack Eu consigo chegar muito perto dele Ah não E até ele tá me sugando Toma espadada Toma Eu vou acabar com você Nossa Ele me jogou muito longe Mas eu vou voltar Se você acha que vai se safar assim Você tá muito enganado Ah não Olha ali em cima Ele conseguiu regenerar a vida Ele deve ter algum poder Que faz ele recuperar todo o dano que ele tomou Ah então eu só tenho uma chance De vencer ele Que vai ser comendo essa maçã Tomara que ela me dê um poder muito bom Ai Desvia 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 Ufa quase Mas agora eu vou chegar perto dele Antes que o efeito da maçã acabe Ai eu tô chegando perto dele Toma Nossa Eu consegui derrotar ele com o Hit Pelo visto aquela maçã era muito forte Mas pera aí Ele dropou um livro O que que esse livro aqui faz? Nossa Eu consigo usar o poder dele Nossa Com isso daqui Ninguém nunca mais vai conseguir me derrotar Ah Que isso Por que que eu morri? Ele não pensou que seria tão fácil me derrotar né Eu não sei se você tem que ser tão fácil me derrotar né